carralo bonito, é um carralo de respeito chegando aqui pessoal, na feira do carralo de Campina Grana dia 21 de setembro de 2022 vou registrar aqui mais uma feira de carralo aqui para vocês já se inscreve no canal, você que não é inscrito deixa um like e vamos falar da Prisma Posta a Prisma Posta é uma empresa de perfuração de poços da CDA de Campina Grana atendendo três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte prestando furar um poço nessa propriedade de Chaca Fazenda a Prisma Posta perfura até 150 metros de profundidade devido a ir até 10 vezes no cartão é a Prisma Posta chegando ao carralo de passeio é a pena de carralo de Campina Grana coisinha bonita aí bora, compra logo, fica enrolando não compra logo fica enrolando não compra logo fica doido o que? na novinha na novinha agora é bonita né é e aí, agora para render ou não? só novinha venda tudo vai chora aí ainda ou não? é chora aí ainda vai ajeita vai ajeita chega lá não, não quero não agora olha que carralo ali aí é só de passeio meu patrão mete vaquejado ou como é que é é de andar mesmo né eita, carralo bonito aí né pessoal esse é que raça amigão? quarta milha né quarta milha aí pessoal é um tourno é um carralo bonito né velho quarta milha aí vamos chegando, vamos chegando na feira chegando aqui para a gente poder registrar para vocês aqui o que tem aqui para vender né dois mil reais aí ó quero ver você botar essa para dormir venda aqui só depois depois vai para casa e dá uma arrumada nela ajeitadinha conta ela ela é para vender mil conto mil conto tem mais ou só tem ela hoje? já consigo vender já vendeu é aí ó primeira valeu patrão primeira na roda vamos embora os animais por aqui pessoal eu vendei eu vendei eu vendei eu vendei eu vendei quanto é esse burro meu patrão? três e quinhentos três e quinhentos aí ó burrão grande hein três mil e quinhentos três mil e quinhentos ô meu patrão dois e dois e dois me deu os cavalos esse aqui é seu? é é qual aqui? é uma becha parida aí qual é a parida? essa ali é do lado meio bonitinha cadê? tá parida aí? ah rapaz tá com um podinho aqui ó quanto é uma paridinha? quatro e quinhentos quatro e quinhentos paridinha esse branco também é? é outro e quinhentos dois e quinhentos dois e quinhentos dois mil é guazinho aí dois mil reais baixeira? vou te andar né? vou te andar e o burrimulá é seu? é não é igual opa olha 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 pra ali ó esse espelho segura-me segura-me esse tá a coisa o nego é um milismo tá num troço desse hein que carrézinha vai-me multa nela-me é braba olha olha tirou a cela ó eita rapaz obrigado meu patrão valeu valeu rapaz olha quem tá aí ó fala Luan como é que tu tá? tá bem mesmo? esse foi um burrião com uma megrinha um cavalinho a égua um cavalinho a égua quanto é esse cavalinho? cinco mil quanto? não, cinco mil dois e quinhentos ai tu tá esperto hein dois e quinhentos aí ó bota pra dar Luan aqui dá só um girinho aí pra entrei dois e quinhentos tem coragem mutar naquela ali irmão aquele burro? vai lá pra melo eu muto mas olha pra aí eu muto aquela coiceira ali tu muta? tu muta nada rapaz e também no osso? muito testado hein valeu Luan tamo junto na hora na hora é o Luan do cavalo quanto é esse burrinho meu patrão? mil e quinhentos mil e quinhentos é pega sela, cangaia pega tudo pega tudo aí mil e quinhentos aí ó manso pedido e os arrem é seu? é não é não isso aí é de outra pessoa que arrem aí e o teu é qual? o jumento preto tá aqui esse preto é quanto? setecento e essa de carroça? esse burro do jumento lá é oitocentos aquele jumento até o? é oitocentos vamos lá oitocentos aqui ó esse que é oitocentos né? é oitocentos é oitocentos é o carroça é o carroça é o carroça é oitocentos é oitocentos é oitocentos é a cela tem a cela quanto é a cela? 500 reais a cela hoje tá vendendo tudo é pra vender tudo ligeiro valeu amigo obrigado na hora o carroça o carroça vai perder meu patrão esse carroça volta ele você comeu aí o carroça você comeu aí o carroça você comeu aí o carroça o carroça o carroça o carroça o carroça é isso aí pessoal tem mais uns burros por aqui ó um outro carroça mas a gente não sabe quem é esse carroça é o carroça burro aqui tudo junto. Cadê os carralos, meu patrão? E aí? Esses aqui? Esse aqui. Quanto é? Esse aqui é mil pontos, esse fundado é 1.500. 1.500. Esse só tem esse pintado aí, não sei. É. Quanto é esse? 2.500. 2.500 aqui, ó. E esse burrinho? É da redão. E o carro branco de leather ou não? O carro é 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos aqui também. Esse que é, que conta esse aqui? 2.500. 2.500, né? O telefone? 9.8. 7.5. 42.600. 9.8. 7.5. 42.600. 81, né? É. Valeu, patrão. Tamo junto. aqui com o seu Pito do Zarreio. Tudo bem, seu Pito? Tudo na Pai? Graças a Deus. Vamos aqui gravar com o seu Pito do Zarreio aqui, pessoal. Seu Pito aqui tem de tudo, um pouquinho aqui, ó. Telefone do seu Pito. Vamos botar o telefone do seu Pito aqui, ó. 991 13 37 14. Seu Pito do Zarreio. Seu Pito tem preço aqui hoje? Tem preço. Tem preço bom. Vamos ver esse chucalho aqui. Quanto é esse chucalho? Chucalho de dois badalhos, 120 reais. De um badalho, 100. Do amarelo, 30, 20, 10. Dez. Dez. Mascareiro isso aqui. 100, 80 e 50. 80 e 50 aí, ó. Essa aí, essa aqui é a armanta? Ventural de campo, 150 reais. Forro de selo, tem dia a partir de 40 reais. Todo preço. Todo preço. Isso aqui é o que, seu Pito? Como é que chama isso? Os trivos. Os trivos. 80. 80. 80 e 50. 80 aqui. Eu vou ali, só que depois eu vou ali. Valeu, moleque. Então os black tá quanto? 90 reais na promoção. E aí, as chucelas, seu Pito? Sela, capacidade. Tem a partir, ó, de 450, 380, 220, 350, 1.200 essa riada. Essa aí é, de silicone. Calça de vaquejada, 280. 280. Calça de couro, 100 reais, 1.500, 1.500. Manta porra de 140. Manta porra, bonita, rapaz? É. Conjunto de silicone a partir de 150 reais. A partir de 150 aí, ó. É com seu Pito usar reio. E chapéu, seu Pito? E de couro? Chapéu de couro, tem de 80, de 50, de 40. Chapéu de 20. Caminhoneiro, 40. Tudo aqui, seu Pito, renda aqui, pessoal. É, caneleira de 60 na promoção. Caneleira de 60. Capacito de 60, ó. Cabeçada de 70 na promoção, ó. A rei de doma, 95. 95. É com seu Pito aí, hein, pra cá, seu Pito? Espora boa, 120 reais. Espora, 120 reais a espora aí do seu Pito aí, ó. Olha a fraca, 45. 45. É, meu filho, tem tudo aí. É um pouquinho de tudo, né, seu Pito? E vamos pra frente, a baía de revolta. Eita, rapaz. Isso aí, o cara tem que andar com ruim, né, seu Pito? Capa de celular, ó. Quanto tá a baía de revolta? 35. 35. Capa de celular, 45. 45. Sandália de couro pra mulher. Venturão bonita aí, seu Pitoral de que, seu Pito? Picope aí, ó. 200 reais. 200 pontos aí. Cabrês, picorrento, 75. É só ligar pro seu Pito também. Né, seu Pito? Coliga pra Pires, dos Arrei Capacidade. Canfina Grande Queimadas. Na hora, seu Pito. Obrigado. Um abraço. É isso aí. Valô, seu Pito. De vereira.